Eles só querem viver do jeito deles. Não importa se tem um ou mais anos de vida, eles querem viver com qualidade o tempo que resta. Esses são os idosos de hoje. Não existe um descompasso entre o que a sociedade, filhos e netos, enxergam e o que esses idosos querem. Então eles ainda querem gerir o próprio patrimônio, eles ainda querem exercer a sua sexualidade e eles querem ter o controle da sua vida. A expectativa de vida aumentou nos últimos anos. Com ela, a vontade de aproveitar da melhor forma, do jeito que der vontade. O abrigo acaba sendo a opção para alguns que preferem não viver sozinhos ou dar trabalho aos filhos. A prioridade deles é viver em família, mas a segunda opção hoje é os abrigos. A Roselane, ou Elane, como é chamada, é a coordenadora do abrigo e é a mãe para muitos deles. São 76 idosos que vivem aqui no abrigo dos velhos em Anápolis. Donaldina veio há dois meses. Por que quis? Eu fui no terminal, na assistência à previdência social e pedi gente, pelo amor de Deus, arruma um lugar para mim, que eu estou sozinha nesse mundo, sem dinheiro, sem nada. Então eu já não tenho nem aonde morar, vou morar na rua. E pedi esmola. Aí eles pegam e falaram assim, não, pode deixar que nós vamos arrumar um lugar para você. Lá no abrigo dos idosos, pode? Eu falei, pode, eu vou. Com cuidado e responsabilidade, os idosos têm as vontades respeitadas. Dona Nadir, por exemplo, tem 98 anos e adora uma pinga. E ai de quem reclamar. Eu tenho com rádio. Tem que deixar tomar então, né? Tem que deixar. Os abrigos reúnem muitas histórias. Tem gente que vem para cá e encontra muito mais do que acolhimento, comida, um lar. Acaba encontrando o amor. Isso mesmo. Como esse casal aqui, a Maria Júlia e o Levi. Estão namorando aqui há dois meses, ainda estão naquela fase do amor. É igual adolescente, né? É igual adolescente. Vocês ficam o dia todo juntinhos, de mão dada? Não, ele pode, vai para o quarto dormir. E como é que a senhora faz? A gente namora na hora do lanche, na hora do almoço. À tarde, às vezes, a gente senta aqui fora um pouquinho. Namoro é o que mais tem por aqui. A dona Conceição estava viúva há 18 anos. E foi aqui dentro que reencontrou o amor. É bom demais para a gente conversar. Ele me ensinou muita coisa boa. Eu gosto muito dele. O casal, dona Dalva e seu Homero, está junto há dois anos. Recentemente, ela realizou os sonhos de se vestir de noiva. Foi na quadrilha do abrigo. Mas ela ainda quer o casamento verdadeiro. A senhora queria se casar vestida de noiva, né? É claro. Eu queria, queria não, quero. E o casamento verdadeiro mesmo, vai ter? Vai. Quando? Ainda não vai mais ainda. São idosos de várias as idades, com sonhos diferentes, histórias de vidas singulares. Mas algo entre eles os une e os torna parecidos. Querem apenas viver o que tem direito, o que podem e como querem, sem ninguém para restringir. O que eu percebo é que os idosos preferem mais qualidade de vida do que quantidade. E o nosso conceito, da nossa geração, sobre o que é bom, não é o mesmo deles. Eles são de uma outra geração, com outros princípios e valores. E o que o idoso quer é ser respeitado e ouvido, principalmente.